Pi, 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 po, ki, raia, raia, raia Esse é o TG Beat, esse beat tá demais Se quiser postar, então posta, fa, posta até no real Faz um estatinho no espelho do mortal É só cra, 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 cra É só cra, 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 cra Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Então bate, 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 bate Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bate, 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 bate na minha bunda É só cra, 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 cra Se quiser postar então posta, vai, posta tá no réu Faz um estatinho no espelho, não volta Se quiser postar então posta, vai, posta tá no réu Faz um estatinho no espelho, não volta Se quiser postar então posta, vai, posta tá no réu Faz um estatinho no espelho, não volta Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Então bate, 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 bate Bate na minha bunda, não bate na minha bunda Bate, 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 bate na minha bunda Bip, bip, bop, que raia, raia, raia Esse é o TG Beat e esse beat tá demais Tá demais, tá demais, tá demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau